Graça e paz, amados irmãos e amigos, sejam abençoados em o nome de Jesus. Em nossa série Estudos Doutrinários, Discipulando para Crescer, entramos na nossa segunda lição, Justificação. Texto básico, Deuteronômio 25, verso 1, Romanos 3, do 19 ao 28. Sempre faça uma pausa em nossos estudos para que você possa conferir os textos que são mencionados nessas lições. Quando houver contenda entre alguns, e vierem a juízo para que os juízes o julguem, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. Em Romanos 3, do 19 ao 28. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificação é um termo jurídico pelo qual o juiz, no sentido humano, declara justo, ou seja, inocente o acusado. As pessoas que procuram a justificação pela lei realmente não sabem ou se esquecem das exigências da mesma. O propósito da lei não é justificar alguém, mas, pelo contrário, tornar evidente o seu pecado e condenar o pecador. Galatas 2, versos 16 e 21 Ninguém pode ser justificado pelos ritos religiosos ou pelas obras perante Deus. O princípio do juízo é que, em vez do homem ser justificado por sua religiosidade e por boas obras, todos os que confiam nelas, na verdade, serão condenados. Galatas 3, versos de 10 a 13 e dos versos 19 ao 24 Então, como pode ser o homem justificado perante um Deus justo e santo, visto ser ele um pecador perdido e condenado? A resposta está na carta de Paulo aos Romanos 3, dos versos 24 a 26 A palavra de Deus nos ensina sobre a origem da justificação, que é pela graça de Deus, a base da justificação, que é pela redenção que há em Cristo Jesus, e o meio da justificação, que é pela fé no sangue de Jesus. A origem da justificação é a graça de Deus, favor e merecido. Os homens não merecem, mas necessitam. Confira Romanos 3, 28 Galatas 2, 16 Efésios 2, versos de 8 a 10 A base da justificação é a redenção que há em Cristo Jesus, o que significa pagar um preço e libertar do mercado do pecado, não deixando exposto a outras vendas. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto por Deus desde a fundação do mundo. Confira Romanos 3, 23 Filemon, dos versos 17 ao 19 Primeira Pedro 1, versos 18 e 19 O meio da justificação é a fé no sangue de Jesus, o único e suficiente preço pago e aceitável pelo perdão e justificação do pecador arrependido. Romanos 4, 25 Hebreus 9, 22 O crente justificado pela fé em Cristo é declarado pelo próprio juiz Deus não ter mais nenhuma condenação ou acusação sobre ele. Confira Romanos 3, 31 Romanos 8, versos 1 Quando nós falamos crente, não é da religião evangélica ou crente de uma igreja, mas aqueles cristãos renascidos que creram no Senhor Jesus confessando seus pecados em arrependimento de fé. Uma breve reflexão. Justificação é um termo jurídico que declara inocente o acusado. Diante de Deus, todos os homens são pecadores. O motivo da lei é condenar o pecador. A justificação é realizada pelos seguintes fatos. Mediante a graça de Deus, a redenção em Cristo e a fé no sangue de Jesus. Para justificar o pecador, Deus deve ser um Deus justo e que age de forma misericordiosa a favor do pecador por meio de Cristo Jesus. Assim, nós consideramos a nossa segunda lição Justificação de forma simples e objetiva. Na próxima lição, falaremos sobre propiciação. Aguardo você. Um grande abraço.